E aí meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a Turma do Quadriciclo, o maior canal exclusivamente de quadriciclos do Brasil. Se você é novo aqui no canal, meu amigo, tem acesso aí a mais de 150 vídeos no acervo aqui da Turma do Quadriciclo. E se você achar interessante, achar que vale a pena, se inscreve no canal aí que vai vir muito mais coisa boa aí pra você, beleza? O vídeo de hoje é muito mais do que especial, meu amigo, é um vídeo que estava sendo esperado há mais de um ano aí e a Thadson conseguiu desenvolver o Lyft, meu amigo, o Lyft para Quadriciclo Honda 2014 e em diante. Então está eu aqui representando todo o meu quadriciclo pra divulgar essa peça maravilhosa que eu vou colocar aqui no meu quadriciclo agora, meu amigo. A peça é essa aqui, ó, chegou embaladinha com a embalagem da Thadson. Então, o Lyft é essas três pecinhas aqui, uma vai em cada suspensão do quadriciclo. Essa aqui na central traseira e essas duas aqui na dianteira e, pra quem não sabe, o que danado é o Lyft, né? O Lyft nada mais é do que um dispositivo que vai elevar a suspensão do quadriciclo Honda pra que ele fique mais alto e, assim, evite atolar, né? Com tanta facilidade aí nas lânguas do nosso Brasil, não é isso? Junto aqui com essas peças maravilhosas da Thadson, vieram aqui também o folder completo aí dos materiais que a Thadson fornece, né? Materiais exclusivos, espaçadores maravilhosos aqui também pra colocar na roda. Inclusive, essa roda que vocês estão vendo aqui agora, ela é um pouco mais larga, né? Mas, ainda assim, se você achar pertinente e necessário, pode colocar o espaçador aí que vai ficar maravilhoso. Junto ainda com esses materiais, vieram também adesivos aqui da Thadson e, certamente, como vocês estão vendo aí agora, eu já coloquei também no meu rondinha porque, cá de nós, o adesivo também é lindo. Vamos embora agora pra montagem. Vou mostrar pra vocês o quão fácil é montar esse lift aqui no rondinha. Com a roda fora do lugar já, a gente vai mexer aqui na suspensão do quadriciclo, tá? Essa aqui é a suspensão dianteira direita e o objetivo é tirar esse parafuso aqui e colocar o lift. Então, o lift é essa peça aqui, ele vai entrar nessa parte aqui desse parafuso e esse parafuso aqui, ele vai encaixar no amortecedor, fazendo com que a suspensão fique mais elevada. Tirei a porca, agora eu dou uma suspendida aqui e tiro. Pronto, o parafuso já foi. Agora o amortecedor está livre aqui, então ele vai entrar aqui assim com o parafuso original, ok? E a suspensão, ela encaixa aqui, deixando o quadriciclo mais alto. Apertei o parafuso aqui, o lift está totalmente preso aqui já na bandeja do quadriciclo e agora é só encaixar a suspensão aqui e colocar o parafuso central. Então, eu estou descendo um pouco aqui e encaixou, é sob medida, está totalmente encaixado. Agora é só colocar o parafuso central e apertar, não é isso? Então, colocando o parafuso aqui, agora dá só uma pancadinha aqui, bem de leve, só para, bem, só para, é que ele entra sob medida. Colocou aqui agora, coloca a arruela e a porca e agora dá o aperto e já está, nesse momento, depois do aperto, montado. Então, muito simples, está montado aqui agora já o lift e com isso eu ganhei de 3 a 4 centímetros de altura aqui no quadriciclo, né? Muito simples, eu apoiei o quadriciclo na base central, né? Para deixar a bandeja solta e assim consegui tirar esse parafuso da suspensão original, tirei, coloquei o lift, coloquei o parafuso original novamente no mesmo lugar, suspendi a suspensão e encaixei aqui, como vocês viram que é muito fácil. Apertei o parafuso e agora está montado, é só colocar a roda, esse mesmo processo vai ser feito na outra roda, não é isso? E depois a gente vai para a parte traseira do quadriciclo para montar o último lift. Passando para a parte traseira do quadriciclo, aqui está o amortecedor e especificamente aqui, a gente vai tirar esse parafuso aqui, ó, vai folgar ele porque o lift, ele vai entrar aqui na parte de baixo. Eu tirei aqui o parafuso central, né? Se vocês observarem aqui na parte superior, eu coloquei um tijolo, né? E um macaco hidráulico para suspender o quadriciclo, por quê? Porque a balança aqui, essa balança aqui do quadriciclo, ela está solta, então vai ser difícil tirar esse amortecedor, né? Porque ele vai ficar muito pesado, então eu levantei o centro do quadriciclo para poder folgar essa parte aqui. O lift, ele vai entrar aqui assim, e se vocês notarem o amortecedor, ele está invertido. Então eu tiro ele, na verdade, e vou contorcer ele aqui, eu vou girar ele aqui, ó. Eu giro o amortecedor, porque ele vai entrar assim agora no lift, ok? Observem que esse parafuso aqui, essa parte aqui, esse orifício, ele vai encaixar aqui. Então eu encaixo o lift aqui dessa forma e suspendo ele para poder encaixar dessa forma aqui. Então o segredo aqui é justamente inverter essa suspensão. Aí está montado o lift traseiro, eu coloquei o lift aqui nesse parafuso do amortecedor original. Eu precisei tirar a parte de baixo de plástico, essa que está movimentando aqui, ó. Eu precisei tirar ela para poder colocar o parafuso do lift, que ele é um pouco maior, tá? Então eu tirei, inverti o amortecedor, como vocês viram. Esse amortecedor aqui, ele foi invertido, o original ele é reto, isso aqui é lateral assim. Eu inverti para poder encaixar no lift e prender tudo, não é isso? Então agora é só colocar essa carenagem de plástico aqui de novo, que vocês estão vendo solto aqui embaixo. E tirar o macaque d'água que eu coloquei lá embaixo, como vocês estão vendo aqui na imagem, ok? Então voltando aqui para o lift, uma maravilha, meu amigo, 100% de encaixe. Não precisou fazer nenhuma modificação no quadriciclo, tudo uma maravilha. Show de bola! Como vocês viram, muito simples, muito fácil. Três parafusinhos, vocês vão tirar aí, ó. Vai precisar da chave 12, 14, 17 e 19, não é isso? 17 é o parafuso original do quadriciclo e 19 é o parafuso do lift da parte traseira. Então, muito simples. É a Tadson, mais uma vez aí, inovando e trazendo para você, meu amigo quadrilheiro, que tem rondinha aí de 2008 a 2018. Na verdade, são dois tipos de lift. Esse especificamento que eu montei aqui é para o Honda 2014 em diante, né? Então, a Tadson, mais uma vez, sai na frente e traz para você o tão esperado lift para o nosso modelo de quadriciclo. Então, dá uma conferida lá no site, tadson.com.br. E aí você vai ver muito mais produto aí da linha Tadson para montar no seu quadriciclo, no seu carro, inclusive, off-road, entendeu? Você que tem quadriciclo, você que tem carro, é off-road. Então, tem muito acessório disponível para você, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esquece de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e, como é de velho eu costumo, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço e até a próxima! Fui!